Doutor, meu pênis está muito ressecado e com umas rachaduras em forma de linhas horizontais. O que eu posso fazer para curar? Olha só, Diogo, é difícil a gente fazer um diagnóstico à distância e pelo que você está contando para a gente, tem uma alteração no teu pênis que está te chamando a atenção. Ele está com uma aparência de estar mais ressecado e com algumas rachaduras. Eu acredito que pela descrição você pode estar tendo aí alguma forma de micose ou de alergia no seu pênis. Se for na glândula, na cabeça do pênis, essas alterações do tipo coceira, ressecamento, secreção e algumas linhas que lembram algumas rachaduras na pele podem indicar uma candidíase, que é uma infecção provocada por um fungo conhecido como candida albicans. Se não for na glândula, se for na pele do pênis, pode ser algum outro tipo de micose, pode ser algum outro tipo de alergia. De qualquer forma, essas são só umas suspeitas muito gerais. Para você ter certeza do que está acontecendo com você, só mesmo ir ao médico, ao urologista, ao clínico geral, para que ele possa fazer uma avaliação, um diagnóstico correto e te recomendar, então, o melhor tratamento. Tá bom? Boa sorte! Está com alguma dúvida? Então escreve para o nosso Instagram, arroba Jairo Bauer Oficial, ou ainda para o nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí! Você ouviu? Fala aí com o Dr. Jairo Bauer!